Chegamos na última aula dessa sequência e hoje nós vamos ver problemas sobre triângulos semelhantes. Não se esqueça, compartilhe essa aula 7 e 8 com um colega, com a sua professora e também deixa o like e verifica a tua inscrição para você ser notificado dos vídeos. E também, galera, presta atenção na explicação para que você tenha facilidade nas provas, beleza? E sem mais delongas, bora começar! Objetivos das aulas, reconhecer que dois triângulos são semelhantes, resolver problemas de semelhança de triângulos reconhecendo as condições de semelhança em diversos contextos. Para retomar, o caso de semelhança L e LL ocorre quando dois triângulos têm os três pares de lados correspondentes proporcionais. Se isso ocorre, então esses dois triângulos são semelhantes. Número 1, sabendo que os triângulos a seguir são semelhantes, ele já está falando para a gente que esses dois triângulos aqui são semelhantes, ele está pedindo para a gente determinar o valor de x e de y. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, então o triângulo ABC é o menor. E temos o triângulo C, olha só, C, D e E que é o maior. E no triângulo maior, nós temos que encontrar o valor de x e de y, ok? Para a gente fazer isso, a gente tem que montar uma razão dos lados que a gente tem conhecimento, ou seja, que a gente conhece o valor. Olha só, eu tenho aqui, ó, dos lados semelhantes, o segmento AB, que ele é semelhante ao segmento ED. E aí eu tenho o valor conhecido de cada, aqui no AB eu tenho o valor 4 e no ED eu tenho o valor 8. Eu vou montar essa razão desses dois segmentos. Então, veja só, eu posso pôr direto aqui, ó, para facilitar para vocês a razão, ó, 8 sobre 4, tá certo? Quando eu divido isso, vai dar 2. Essa é a razão K. Mas para facilitar para vocês, tem um detalhe, ó, antes da gente sair montando a razão, vamos sempre relembrar do seguinte, montar a razão dos segmentos primeiro, das letras, para vocês praticarem e se acostumar a ver isso em enunciado. Então, qual que é o segmento que eu vou montar a razão? É o ED. Então, veja só, eu quero montar a razão do segmento ED, que está para o segmento AB. Então, vai estar para o segmento AB. Essa é a minha razão. E aí, aqui na frente, ó, agora sim eu substituo isso pelos valores. Qual que é o segmento ED? O segmento ED vale 8. E o segmento aqui, ó, AB vale 4. Agora sim, muito tranquilo. Beleza? Sabendo disso, agora sim eu consigo montar a razão para encontrar o valor de X. E tem um detalhe, galera. A gente está vendo aqui que nós temos um triângulo isósceles. Significa que esse lado aqui vai ser igual ao lado Y. Então, a gente depois pode dizer o seguinte, que X é igual a Y. E aí, a hora que a gente encontrar o valor de X ou de Y, o valor vai ser igual para os dois. Beleza? Muito bem. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu vi aqui que a razão dos meus segmentos conhecidos ficou 8 quartos. Agora, eu quero encontrar o de X. Qual que é, no meu triângulo ABC, o lado que é semelhante a esse? É o lado 4,3. E olha como eu falei para vocês. Como ele é um triângulo isósceles, tem os dois lados iguais, qualquer uma das letras aqui que eu encontrar, o resultado vai ser igual nos dois. Então, 4,3 é um dos lados conhecidos. Eu vou montar a razão aqui. 4,3 é do triângulo menor, que é o ABC, ou do maior, que é o CDE? É do menor. Então, esse valor 4,3 vai na parte de baixo aqui da minha razão. Por que vai na parte de baixo? Porque aqui, esse 4, é do triângulo menor. Você não pode pôr em cima. Se você pôr, vai dar errado. E qual o valor que eu estou tentando encontrar? O valor de X, tá certo? Então, lembrando, o triângulo de baixo aqui, na razão de baixo, são os valores do triângulo menor. E aqui, na parte de cima, no numerador da fração, das duas, eu estou colocando os valores do triângulo de cima. Se eu inverto, dá errado, tá? Então, eu tenho que ficar ligado nisso para não errar na hora de montar a sua razão, tá certo? E agora sim, é só fazer uma multiplicação em cruz. Dá para você simplificar aqui, galera, para resolver mais rapidamente. Mas eu não vou fazer simplificado, porque eu gosto de desenvolver o exercício com vocês. E depois eu mostro simplificando, beleza? Primeiro, então, vamos lá fazer do jeito tradicional. Vai ficar aqui, 4 vezes X. Então, vai ficar 4 que multiplica X. Vou colocar aqui, ó, 4 multiplica X, que vai ser igual a 8 vezes 4,3. Se tem dúvida em fazer 8 vezes 4,3, puxa aqui do lado uma multiplicação, ó, 4,3 multiplicado por 8. Faz aqui, daí você vai encontrar o resultado. Lembrando que aqui, ó, essa vírgula você só vai colocar no final. Então, você vai fazer como se fosse 8 vezes 43. Então, vamos lá, 8 vezes 3 vai dar 24, coloca o 4 aqui e coloca o 2 aqui em cima. Agora, são 8 vezes 4, que vai dar 32, mais esse 2 vai dar 34. Beleza, ó, temos o número 344. Lembre-se da vírgula que tem que colocar ela, ó, só tem uma casa decimal. Então, ó, pula uma casa decimal e coloca a vírgula. Ficou com 34,4. Só colocar aqui, ó, 34,4. Beleza, tá aqui. O que eu tenho que fazer agora, galera? Eu vou passar esse 4 que tá multiplicando o X, eu vou passar ele dividindo. Então, se o 4 tá aqui multiplicando, ele passa pra cá, ó, no lado direito da igualdade, dividindo. E o X vai ficar isolado aqui, ó. O X é igual a 34,4 dividido por 4. Beleza? Novamente, tá com dúvida? Monta aqui do lado a sua conta de divisão, ó. 34,4. E eu vou dividir por 4. O que eu faço aqui? Eu tenho que multiplicar por 10 pra eliminar essa vírgula. Então, quando eu multiplico 34,4 por 10, eu removo ela. Lembrando que quando eu faço a multiplicação por 10 aqui, ó, eu tenho que multiplicar tanto aqui pra eliminar a vírgula e aqui também. Então, o meu número 4 virou 40. Beleza? Agora, quantas vezes o 40 vai caber dentro de 344? Ele vai caber 8 vezes. 40 vezes 8 vai dar 320. Beleza? Faz a subtração aqui. Vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 24. O que eu faço pra continuar minha divisão? Eu vou acrescentar um zero aqui e eu vou colocar uma vírgula aqui no meu resultado. Porque eu acrescentei o zero, não tinha nada pra baixar e agora eu continuo a minha divisão. Quantas vezes o 40 vai caber aqui dentro de 240? E ele vai caber exatamente 6 vezes. 40 vezes 6 vai dar 240. Olha só. 240 menos 240 vai dar 0. Que número deu aqui, ó? 8,6. Significa que o meu x vale, olha só, o meu x vale 8,6. Tá certo? Se eu encontrei o valor de x aqui, ó, que é 8,6, eu também encontrei o valor de y que ele é igual, ó, 8,6. Tá certo? Tranquilo, né? Como eu falei pra vocês, tem como simplificar essa conta pra você fazer mais rapidamente. Eu quis mostrar do jeito tradicional primeiro, pra depois agora mostrar simplificando pra vocês. E aí vocês vão ver que também tem outra forma de fazer. Tá certo? Como cada um tem facilidade de fazer de um jeito, eu preferi montar da fórmula tradicional, porque alguns de vocês ainda tem dificuldade em fazer a simplificação. Isso não tem problema nenhum. Tá bom? Então, veja só, eu posso fazer o seguinte, ó, simplificar aqui, ó, dividindo por 4. Quando eu divido por 4, aqui vai dar 1, tá certo? Então, aqui dividindo por 4, vai dar 1 nessa fração. E aqui por 4, vai dar 2, tá certo? Então, ó, aqui no resultado. Ou seja, eu posso eliminar essa fração inteira, e aí vai virar aqui, ó, uma fração imprópria. Ficou assim, beleza? E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui em cruz, ó, x, ó, uma vez x, vai dar x. Olha só, e agora, 2 vezes 4,3 vai dar, olha só, 2 vezes 4, vai dar 8. E 2 vezes 3, vai dar 6. Coloca a vírgula. Pronto, tá aqui o meu resultado. Muito bem. Viu só? Então, vou voltar aqui, ó, da forma que estava e vou fazer de novo com vocês. Presta bem atenção. Nós tínhamos, inicialmente, a fração 8 sobre 4, que é referente aos lados ED e AB, tá certo? O que eu fiz? Eu simplifiquei. Eu dividi o 8 e o 4 aqui por 4. Então, quando eu divido aqui, ó, por 4, eu vou ter o resultado 2. E quando eu divido por 4 aqui, eu vou ter o resultado 1. Vira qual fração, ó? Veja só, 2 sobre 1. Vamos substituir? Então, ó, dividindo o 8 por 4, eu tive o resultado 2. Agora, eu posso tirar aqui, ó, toda essa parte. E a hora que eu dividi o 4 por 4, eu tive o resultado 1. Então, é só colocar aqui, ó, 1. Mantenha a minha igualdade. Agora, multiplica em cruz. 1 vezes o x, dá x. Agora, 2 vezes o 4,3 vai dar 8,6. Se tem dúvida em como fazer, monta aqui, ó, 4,3 multiplicado por 2. Tá vendo? 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 4 vai dar 8. A vírgula, baixo ela aqui, ó. Beleza. Já encontrei também o resultado. Tá certo? Muito simples. Bora continuar. Número 2. Adaptado do Saresp, ó. Veja só, você que vai fazer Saresp, prova de Olimpíadas de Matemática, vai fazer Enem, aí, ó. Tá se preparando? Olha aí, ó. Bora fazer esse exercício que isso aqui cai também. Então, ó, os triângulos MEU e o triângulo REI são semelhantes com o M paralelo a RI. O lado ME mede 12 centímetros. Qual é a medida do lado RE? Então, veja só. Nós temos o triângulo MEU, ou você pode dizer MEU, né? Que tá aqui, ó. MEU. É o triângulo menor, ó. Temos aqui, ó, o triângulo aqui dentro e temos o triângulo REI, né? Que é o triângulo maior, ó. R, E, I. Tá vendo só? Então, temos dois triângulos, eles são semelhantes, ou seja, se eles são semelhantes, indica que, olha só, esse ângulo aqui, ó, do triângulo menor é o mesmo ângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, eles estão com os ângulos iguais aqui. Olha só. E aqui o ângulo também, ó. São ângulos semelhantes em ambos os triângulos. Tá certo? E a gente pode, então, ver o seguinte agora, galera. O que ele nos dá de informação? Ele nos dá, dizendo aqui, ó, que o segmento UM, ou você pode falar MU também, ó, MU, vale 15, né? E ele, ó, paralelo ao segmento RI, que tá aqui embaixo, ó. Então, esses segmentos são paralelos aqui, ó. Tá vendo? Ó, este está paralelo com esse. Beleza. E eles são, então, semelhantes também. Se eles são semelhantes, nós temos a razão já dos dois aqui. Eu posso até dizer que eu tenho uma razão aqui, ó. 15 está para 45, ou eu posso escrever invertido. 45 está para 15. Só não pode errar na hora de montar a proporção. E aí, ele tá falando mais o quê pra gente? Que o lado ME mede 12 centímetros. Onde tá o lado ME? Tá aqui, ó. Este segmento aqui, ó, ele tá falando que este segmento mede 12 centímetros. Então, vamos por aqui, ó, que ele não trouxe para a gente. Agora, nós temos os três valores. Conseguimos montar a proporção para encontrar a medida do segmento RE. Que o segmento RE, veja só, é daqui até aqui, ó. Tá vendo só? Então, como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Veja só. Eu tenho aqui a razão de 45 para 15. Vamos montar? Então, tem aqui, ó, 45, que é do triângulo maior, que está para 15, que é do triângulo menor. Muito bem. Que é igual. Agora, nós vamos montar aqui a nossa proporção. Veja só. Temos aqui, ó, RE, tá? Que você tá buscando ele. Que está para 12, ó. Que é o mesmo segmento semelhante. Então, está para 12. Muito bem. Agora, a gente faz o quê? Multiplica em cruz. Eu vou ter, ó, 15 vezes RE e eu vou ter 45 vezes 12. Eu posso fazer assim ou eu posso simplificar. Tá vendo, ó? Eu posso simplificar aqui, ó, essa fração. Tá vendo? Se eu dividir aqui 45 por 15, eu vou ter 3 no resultado. Porque 45 dividido para 15 vai dar 3 e 15 dividido para 15 vai dar 1. Então, eu vou ter 3. O que eu vou fazer agora? 3 vezes 12, que vai dar 36. Eu já encontro aqui, ó, o meu RE. Mas vamos fazer com calma. Eu só estou fazendo aqui primeiro com cálculo mental com vocês. Então, como eu falei, se eu divido, ó, vou simplificar a minha fração. Se eu divido isso aqui, ó, por 15, eu vou ter o resultado 3. Se eu divido aqui por 15 também, porque em cima eu dividi por 15, eu vou ter o resultado 1. Que fração vai virar? Veja só, vamos substituir aqui embaixo. Então, vai virar 3, porque agora, ó, eu fiz a divisão e encontrei esse resultado. 3 sobre 1. Então, ó, 3 sobre 1. Agora, essa proporção aqui eu vou manter. RE, que está para 12. Agora, eu multiplico em cruz. Essa nossa fração agora ficou reduzida, né? Porque a gente simplificou ela. Como vai ficar? Uma vez o RE. Vai ser o próprio RE. Olha só. O próprio RE, que é igual a 3 vezes 12, que é 36. Pronto, já resolvi. Resposta correta, letra D. Aí, vamos supor que você não conseguiu perceber que dá para simplificar. Você vai fazer normalmente sem simplificar. Não tem problema. Faz aqui do lado, ó. Vou repetir desde o início, ó. 45, que está para 15, ó. Como a gente viu aqui, que está para 15. Que é igual ao segmento RE. Então, veja só. RE, que está para 12. Beleza? O que eu faço? Multiplico em cruz. Vai ficar 15 REs. Então, olha só. 15 vezes RE, beleza? Que é igual a 45 vezes 12. Quantos são 45 vezes 12, galera? Você pode montar aqui, ó. 45 vezes 12, assim. Ou então, você já pode pôr o resultado direto. Não tem problema. Aqui vai dar 540. Então, eu posso também já vir aqui, ó. Em vez de escrever 45 vezes 12, coloca aqui, ó. 540, beleza? Feito isso, o que você faz, ó. O 15 está aqui multiplicando RE. Como ele é uma multiplicação e eu quero isolar o RE, ele vai passar para cá, ó. Dividindo, tá certo? Ó, símbolo da divisão. E aí, vai ficar RE sozinho à esquerda. Que é igual a 540 dividido por 15. Quanto que vai dar aqui, galera? 540 dividido por 15 vai dar exatamente 36, tá certo? Então, 540 dividido por 15 dá o 36 que a gente encontrou aqui, ó. Tá vendo só? Se você tem dúvida em fazer esses cálculos, fazer a multiplicação, faz do lado. Veja só, vou fazer com vocês. 45 vezes 12, que a gente encontrou 540, ó. Monta aqui do lado, ó. 45 sendo multiplicado por 12. Tá vendo só? Eu gosto de fazer passo a passo com vocês, para vocês treinarem. Então, ó, 2 vezes 5 vai dar 10. Coloca aqui o 0, sobe 1. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1 vai dar 9. Beleza? Coloca a adição. E agora, ó, 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 4 vai dar 4. Soma todo mundo, ó. Abaixa o 0, 9 mais 5 vai dar 14. Coloca aqui o 4, sobe 1. E agora, 1 mais 4 vai dar 5. Ó lá, ó. 540, como a gente viu aqui, ó. Tá vendo só? Agora, no próximo passo, a gente dividiu 540 para 15. Tá certo? Então, a gente dividiu 540 para 15. Então, vai dar quanto isso aqui? Só fazer do lado, ó. 540 dividido para 15. Olha só. Então, quantas vezes o 15 cabe aqui dentro de 54? Ele vai caber 3 vezes. Porque 15 vezes o 3 vai dar 45. 45 e 45 menos 54, quanto que dá? Vai sobrar 9. Então, coloca aqui, ó. Dá para eu dividir 9 para 15 de forma inteira? Não, né? Então, eu baixo esse 0 e agora virou 90. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 90? E ele cabe 6 vezes. 15 vezes 6 dá exatamente 90. E 90 menos 90 dá 0. Olha só. Nossa divisão deu o resto 0. E o quociente deu 36, que foi exatamente o valor do segmento RE. Então, a gente sabe que este segmento aqui, ó. RE, todo esse segmento aqui, ele vale 36 centímetros. Resposta correta, letra D. Tá legal? Bora continuar a fazer o próximo. Número 3, do SARESP, veja só. Para as comemorações de aniversário de uma cidade, foi construído um grande painel em forma triangular na fachada de um edifício. Sabendo que o segmento AB, ele está paralelo ao CD, dadas as medidas na figura abaixo. O segmento AB mede, então ele quer saber, ó, quanto mede AB. Vamos entender os valores que nós temos para a gente montar nossa razão de semelhança. Tá bom? Então, primeiro de tudo, nós temos o triângulo AVB. Tá vendo? Ou você pode falar ABV, que é o triângulo menor. Tá vendo? O triângulo menor aqui. E o triângulo maior é o triângulo, olha só, CVD. Tá certo? E aí, a gente pode ver que eles são semelhantes, né? Os ângulos aqui, a deles, ó, são semelhantes. Então, beleza, já podemos ver que seus lados são semelhantes. A gente pode concluir o seguinte, galera, que se eu tenho aqui, ó, o valor 18 no segmento CD, o valor que a gente vai encontrar que é de AB, ele vai ser proporcional a esse valor. Tá certo? Vai ser a nossa razão de proporção, que a gente vai buscar, né, a proporcionalidade deste segmento AB. E aí, o que eu vou fazer? Pra eu montar uma razão, eu tenho que pegar os dois valores conhecidos que eu tenho do mesmo segmento, que é desse lado aqui, ó, esse lado aqui, de C até V, nós temos tanto aqui, ó, o valor conhecido do lado AV, que é 10, e o valor todo do triângulo maior, que é CV, que é 10, mais esse 5 aqui, ó. Então, eu sei que essa parte de cima é 10 e essa outra parte é 5 no triângulo maior, que vai dar 15, né? Então, vamos montar essa razão? Veja, ó, eu vou montar aqui, ó, primeiro segmento do triângulo menor, olha só, vamos montar primeiro a proporção com as letras. Então, eu sei que AV está para CV, olha só, então tá para CV, beleza? E trocando para os valores fica como? Essa nossa razão vai ficar, ó, AV vale 10, coloca aqui, ó, 10, que está para CV, vale quanto mesmo? É 5 mais 10, que vale 15, tá bom? Então, é só colocar aqui, ó, beleza? Que é igual, agora sim, ó, nós vamos montar a nossa outra razão, que vamos buscar o valor que está faltando. Então, veja só, presta bem atenção, aqui eu coloquei o valor no denominador do triângulo maior, então, eu vou ter que pôr embaixo aqui, ó, nessa minha outra razão, o valor do triângulo maior, que é o valor conhecido, ó, que é 18, que é o segmento CD. Eu coloco aqui 18, beleza? E o valor que eu quero encontrar, eu posso chamar de X, que aqui, ó, é o valor desse segmento, ou você pode chamar pelas letras do segmento mesmo. Se você não quer trabalhar com o valor X aqui, ó, você pode chamar de AB, que é o que a gente está querendo encontrar. O que for mais fácil para vocês, galera, se você tem mais facilidade em trabalhar com a incógnita X, põe X, tá? Se você prefere AB, que fica melhor de você entender que você está procurando este segmento, tranquilo também, não vai mudar o resultado final. É só montar certa a sua razão proporção aqui, e aí você vai conseguir resolver essa regrinha aqui, fechou? Então, agora a gente consegue fazer o seguinte, ó, a gente vai montar uma multiplicaçãozinha aqui, né, ó, 15 vezes AB. Dá para a gente simplificar também, tá? Mas se não quiser, não precisa. Você pode fazer direto, ó, 15 que multiplica AB, tá certo? Lembra que a multiplicação é em cruz, então 15 está multiplicando ali, ó, o AB, que é igual a 10 vezes 18, que vai dar 180, tá certo? 10 vezes 18 dá 180, e agora eu preciso isolar esse AB. Eu vou isolar ele à esquerda da igualdade, o 15 que está aqui multiplicando, ó, passa para lá, dividindo. Então, eu vou ficar com o AB isolado aqui sozinho no lado esquerdo, e eu vou ter 180 dividido por 15. Quantos são, galera? 180 dividido por 15. Se tiver dificuldade em fazer 180 dividido por 15, monta a divisão do lado, tá bom? E aí você vai ver que 180 por 15 é igual a 12, beleza? Nós estamos trabalhando aqui, ó, de acordo com os resultados em metros, e aí nós temos 12 metros, resposta correta, letra B. Como que eu poderia simplificar isso aqui, galera? Então, ó, aqui a gente já encontrou da forma tradicional, né? E mais como que eu poderia simplificar isso? Então, eu vou reescrever aqui embaixo essa fração, ó, do jeito que está ali em cima, que aqui eu tenho mais espaço, ó, a gente tem 10 que está para 15, beleza? Que é igual a X, né, ou então AB, tanto faz. Então, ó, é igual a AB que está para 18. Como que eu vou fazer mesmo, ó, não vai multiplicar em cruz? Então, vai ficar da seguinte maneira, presta bem atenção. 10 vezes 18, eu vou montar aqui, ó, 10 vezes 18, ó, eu vou montar aqui na frente, tá, ó, 10 vezes 18, beleza? Que vai ser dividido por 15. E aí, eu posso simplificar aqui, ó, 15 dividido por 3 e 18 dividido por 3. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 5. Agora, eu resolvo o seguinte, ó, quantos são 10 vezes 6? 10 vezes 6 são 60, 60 dividido por 5 vai dar 12. Então, eu vou remontar aqui na frente, ó, 10 vezes 6, ficou 60 e 60, ó, dividido pelo 5, veja só. Agora, como vai ficar, ó, 60 dividido por 5 vai dar 12. Vou colocar aqui embaixo, ó, dá 12, que é a resposta que a gente tinha encontrado, ó, 12 metros. Tá certo? Tranquilo, né? Muito bem. Então, encontramos aqui a resposta correta de duas formas diferentes. Vamos fazer a número 4. Saresp também, veja só, Priscila está subindo uma rampa a partir do ponto A em direção ao ponto C. Após andar 5 metros, ela está no ponto B, situado a 3 metros do chão, conforme a figura. Para que Priscila chegue ao ponto C, situado a 12 metros do chão, ela ainda precisa andar. Então, veja só, esse exercício é muito semelhante ao exercício da rampa que a gente já fez em exercícios anteriores. Já teve aulas que a gente resolveu um exercício muito semelhante a esse, só troca os valores. Então, o que a gente vai fazer aqui? Montar a razão de semelhança para os lados que nós temos, então, as informações. Nós sabemos o seguinte, que, olha só, a altura é 3 metros e aqui a altura é 12 metros. Está vendo só? E que nós temos aqui, olha, do segmento AB, 5 metros e do segmento AC, uma incógnita, que é 5 metros, mais aqui, olha, BC. Então, vamos montar essa razão? Eu sei aqui, olha, que do triângulo maior a minha altura é 12 metros. Então, vou colocar a minha razão, olha, 12 metros, que está para a altura do menor, que é 3 metros. Veja só, 3 metros, muito bem. E aí, eu vou montar a minha razão agora de semelhança da minha hipotenusa. Então, a minha hipotenusa menor são 5 metros, lembrando que aqui, olha, estou colocando na parte de baixo os valores do triângulo menor e o valor da hipotenusa maior eu posso chamar de BC, que é o segmento que está faltando. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar em cruz, né? Fazer uma multiplicação. Então, eu vou poder multiplicar aqui ou simplificar. 12 por 3 dá também, mas eu vou fazer sem simplificar primeiro. Então, vai ficar, olha, 3 vezes BC. Vamos pôr aqui, olha, 3 vezes BC, que é igual a 12 vezes 5, que vai dar 60. E aí, agora, eu vou ter aqui, olha, o 3 passando para lá, dividindo, porque ele está multiplicando, olha, vai passar dividindo. BC vai ficar isolado à esquerda. E aí, eu vou ter 60, olha só, 60 dividido por 3. Quanto que dá 60 dividido por 3? Vai dar 20, tá certo? 20 metros, resposta correta, letra A, tá certo? E como eu faria isso simplificando? É só aqui, olha, eu dividir por 3 aqui, que vai dar 4 na minha resposta. E se eu divido por 3 aqui, olha, no meu denominador, vai dar a resposta 1. Como que vai ficar essa fração? Olha, vou escrever aqui na frente. Veja só, ficou 4 sobre 1. 4 sobre 1. E aqui, mantém igual, olha, BC, que está para 5. Agora, é só multiplicar, olha, uma vez BC, eu vou por aqui do lado, olha, vai ser o próprio BC, que é igual a 4 vezes 5. Quanto são 4 vezes 5? Vai dar 20. Ou seja, 20 metros é o que falta aqui, olha, nesse segmento da rampa para Priscila percorrer, tá certo? E a gente sabe que do segmento A até C, temos 20 mais 5, um total de 25 metros, tá certo? Ainda bem que o exercício nem trouxe pegadinha aqui, porque poderia ter uma alternativa aqui, olha, chamada 25 metros. E aí, se você não ler aqui o exercício, você cai na pegadinha. E o que o exercício quer que a gente saiba? Para que Priscila chegue ao ponto C, situado a 12 metros do chão, ela ainda precisa, olha, ela ainda precisa andar, veja só, 20 metros. Resposta correta, letra A. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e viu só, não é difícil. Galera, vocês têm o poder do replay aqui no vídeo, dá para vocês assistirem a explicação quantas vezes você quiser, para você entender cada vez melhor, fechou? Então já dê aquela força para o canal, deixa o like, faça sua inscrição e compartilha com alguém aí para fortalecer e também espalhar aqui o nosso vídeo aí pela internet. E também não se esqueça, deixa aqui para fortalecer o comentário com a hashtag triângulos semelhantes para fortalecer nosso engajamento aqui no YouTube. Como vocês já sabem, eu já venho falando para vocês, estamos fazendo um teste com o YouTube, então comenta aí que vai ajudar bastante para que a gente divulgue mais os nossos vídeos aqui da plataforma. Beleza? Aqui no final do vídeo tem a lista de membros apoiadores, vê lá, sua foto está lá, que se tiver é porque você é um membro apoiador aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti